Preste atenção, preste atenção que essa aqui é mais um lançamento, mais uma exclusividade da Pioleira em Qualidade do Brasil. Escuta essa música, especialmente a meu parceiro Edinho, Edinho Construções, o cara da minha, o cara inteirado, parceiraço e merece uma música exclusiva aqui na Pioleira do Brasil. Alô Edinho, preste atenção e vamos alcançar, que essa aqui é mais uma exclusividade total. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. O Letra é só que é acertada, é só que é acertada. Canal Nilsun Pedra, o Canal Show Reggae do Brasil. O Letra é só que é acertada, é só que é acertada, é só que é acertada. Música 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 Pai me distancar something Mas I still will Baby save my time Eu tô de pedra ele, né Sobral? Música Viu força pelo? Música Música Bom, eu quero essa cozinha agora E blinded my brain And it keeps me sane Coloquei alguém no sofá, né? Música Música Vamos lá O que é isso? Explosiva! Mano super! Explosiva! Meu pai do dia! Baby, the ocean is away, but I still hear the whispers of your body. Rob and Sunday! Rob and Sunday! Baby, the distance away, but I still will wait to save my darling. I love you! I love you! I love you! Canal Nilson Pedra, o Canal Show Reggae do Brasil. And kiss me, say... Let's go! Time and times again, I am peace by my name. Let me be for me, you can feel, and oh baby, you know it's real, Let me be for me, you know it's real, Let's go! Música Segura-me a dançar comigo muito mais aqui, ó Presta atenção Mais uma exclusiva Exclusiva Mais uma? Exclusiva Nem adianta conferir que não dá conta Não adianta conferir que não dá conta Segura-me a dançar O meu irmão da canta A arma canta no vibrão que mais uma exclusiva Segura-me a dançar 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 Segura-me a dançar Seca-me a patrovaio Gosta-me A dançar Exclusiva Eu não sei o que dizer, ah-ha, ah-ha Quando eu falo, how much together The things we share Eu não sei, ah-ha Ok Eu não sei, ah-ha Eu não sei, ah-ha Eu não sei, ah-ha E a dor, ah-ha E a dor, ah-ha Ok E a dor, ah-ha E a dor, ah-ha E a dor, ah-ha Ah-ha Right there Oh my other That's where she's gonna stay Never knew she planned to go Ah-ha Ah-ha She just saw the lead Bark her things and went the way one day And you know why How could she do this to me I'm really sad And lonely as can be Why Why Ok Could she do this to me I'm really sad And lonely as can be Canal Nilsson Pedra O Canal Show Reggae do Brasil E que nhiều And And Pastor And Ah-ha And Chode O que é que é que é isso? Música Na 5 de fevereiro, já confirmadíssimo o show da pioneira do Brasil, então fica amigado, bote na sua agenda e não perca porque vai ser mais um show da pioneira. Mais uma exclusiva. 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 Vamos lá, gente, anda conferir. Vamos lá. Exclusividade. Agora passamos nos HD. O Rio de Janeiro é Pagno Pagnioli, estamos no show. É mais uma exclusividade aqui na pioneira do Brasil. Segundo. Puxou, puxou, puxou. Direto da África. O nome dele é Papazone. Deixa eu beber, deixa eu beber, deixa eu beber. Ei. Pelo amor de Deus. Quanto, puxou, puxou. Puxou, puxou. I can't see a feeling in your eyes that you love me Last night, you couldn't be gone away for me All along, baby, it's wrong Pretend you love me and you have another on the street I can't see a feeling in your eyes that you love me You say you can imagine you have another mind You want to live in Italy She loves to dance, you feel so much Are you okay? I can't see a feeling in you Now I can't see a feeling in you canal nulson pedra o canal show reggae do brasil e aí e aí e aí e aí o canal show reggae do brasil o o o o o Não, não! É exclusividade! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Isso, Pedro! Não chora não, bebê! Não, não vou comando mais de verão! Segura, Danilo! É minha dor, minha dor Se alguém tem que saber sobre isso Eu estou começando agora! Se alguém tem que falar sobre isso Cara, merece, 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 merece! O menor do chão é uma exclusividade! A gente tem que saber sobre isso! A gente tem que saber sobre isso! A gente tem que saber sobre isso! O menor do chão é uma sensação! A gente tem que saber sobre isso! O menor do chão é uma sensação! A gente tem que saber sobre isso! 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 Eu vou te achar lá no pé, meu Deus! Just watching what's been going on Olha a minha tainha! Olha a minha tainha! Everyone but I was not around Oh, olha! But I was not in time Look at! It's my door, my door Everybody got to know about it I'm not in time Everybody got to know about it It's my turn again It's my turn again Show me the music again! Come again! Show me the music again! Exclusively! Vamos lá! Show me the music again! Show me the music again! Show me the music again! Every day I'm here and say Show me the music again! Show me the music again! Now you don't care! I've been to him Oh, yeah! But I knew certainly Oh, yeah! I can't rise again! It's my turn, my turn There's a different song again! Everybody got to know about it Everybody got to talk about it! Everybody got to talk about that! Everybody got to talk about it! Everybody got to talk about it! Em qualquer som, em qualquer lugar, o Massacrador borda o povo pra dançar. Para cuidar, bota a vinheta agora pra me ouvir. Bota a vinheta que eu quero ouvir, bota a vinheta que eu quero ouvir. Mais uma exclusiva. Exclusiva. Chama! Exclusiva. De Falle. Canal Nilson Pedra, o Canal Show Reggae do Brasil. Criado! Criado! Bate no grau! Criado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL